Eu guardo na boca, o rosto e o meu beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Tudo à minha volta, é triste E aí, como pode acontecer? Tô com saudade de você, do nosso banho de chuva Do calor da minha pele, da vida natural Tô com saudade de você, censurando o meu vestido Minhas juras de amor, com o pé do vídeo Muito o que tu desejou Eu guardo na boca, o rosto e o meu beijo Eu sinto a falta de você, me sinto só E aí, será que você volta? Tudo à minha volta, é triste E aí, o amor pode acontecer? De novo pra você, palpite E aí, será que você volta? Tudo à minha volta, é triste E aí, o amor pode acontecer? E dou pra você, palpite E aí, o amor pode acontecer? E aí, o amor pode acontecer?